movimento industrial. Maravilha, Júlio Pinheiro, onze horas e dezessete minutos, gente, a partir de agora, o Ligado nas Cidades recebe a vereadora reeleita de Natal, Nina Souza, foi reeleita com uma votação expressiva, a parlamentar somou seis mil cento e vinte e sete votos, vai pro terceiro mandato, né, vereadora, na legislativa aqui municipal, seja muito bem vindo, prazer tê-la conosco nessa manhã. Obrigada, Andresa, Júlia, Ivan, a todos que fazem a Jovem Pan News e agradecer também aos ouvintes, né, que vão dar uma paradinha agora pra nos ouvir. Pois é, vereadora, a senhora faz parte da equipe de transição, foi indicada pra participar desse momento, agora duas, duas principais questões, Nina Souza será secretária durante a gestão de Paulinho Freire e, primeiramente, responda essa pergunta, a senhora será secretária, já houve convite, já houve discussão? Quem pode falar isso é o prefeito eleito, Paulinho, né, até agora ele não me disse nada, não. Não convidou? Não. Mas tá disposta, tá no seu radar essa possibilidade de comandar alguma secretaria em dois mil e vinte e cinco? Eu sou de grupo, né, o que o nosso grupo político decidir, eu vou anuir, mas não houve convite, não tem nada definido, o prefeito eleito ainda não fez as suas definições e eu acredito que até o final do ano ele deve aí fazer alguns apontamentos, mas até agora é só, tudo é especulação. É, confirma que a primeira reunião da transição será amanhã? Será amanhã à tarde, sob a coordenação, o prefeito eleito vai estar, mas ele entregou a coordenação à vice-prefeita eleita a Joana Guerra. Pronto, a gente vai falar já já sobre mais detalhes dessa transição, mas algo que também, vamos falar um pouquinho sobre a eleição, foi uma disputa muito grande, né? A guerra de foice gigantesca lá no União Brasil, ficaram vários vereadores de fora. Essa foi a chapa da morte. Mas a vereadora Nina sobreviveu até com eu não vou falar tranquilidade, porque tranquilo não é, mas sobreviveu, né? Vereadora, e eu queria saber como é que está essa situação do grupo político que a senhora falou, que representa, que faz parte, como é que está as negociações para acomodação também das pessoas que não conseguiram a eleição dentro do União Brasil? Olha, primeiro dizer que todos nós que fizemos parte do projeto União Brasil, foi um processo eleitoral muito difícil, aguerrido, cansativo, mas foi imbuído de muita união, assim como o nome do partido. Então a gente percebe que os eleitos e os que não obtiveram o êxito, nós temos ainda uma convergência muito grande, porque tudo que nós fazemos é com diálogo. E nós sabíamos desde o início, para que nós tivéssemos uma segurança de sermos eleitos naquela legenda, nós teríamos que ter uma quantidade mínima de votos. Então todos nós sabíamos disso. Então os que não obtiveram, eles sabem que não foi nada fora do que foi discutido. Então agora é um segundo momento de nós nos darmos as mãos, a gente não faz política sozinha, a gente faz política em grupo, a gente não abandona companheiro em campo de batalha, então a gente vai seguir aí. Agora com relação a acomodações, isso não foi nada discutido, quem tem legitimidade para falar isso é realmente Fato Paulinho e acredito que no momento oportuno ele vai sim dar as respostas que todos nós precisamos e esperamos. Andresa. Nina, a gente, você veio, já é o terceiro mandato, diversas coisas já foram realizadas nesse período que você esteve ali como vereadora, o que que você pensa principalmente com relação à questão do serviço público? Você foi uma pessoa ali que sempre se colocou quando se falava sobre o serviço público, se colocou ali ao lado dos servidores públicos e a gente vem num processo ali que essa questão do serviço público é cada vez mais difícil aqui no nosso estado. Nesse novo mandato, o que que você pensa, o que que você promete, o que que você vislumbra? Então, o meu grau de comprometimento com o servidor público e serviço público é muito grande. Sou servidora pública há mais de 30 anos, conheço e sei que o servidor público é aquele da ponta, é aquele que está ali para atender as pessoas, sobretudo, quando elas mais precisam. É aquele profissional que está no hospital, que está nas escolas, que está ali nas ruas, está em todos os setores, convergindo e trabalhando para que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor e tenha uma resposta. Então, veja que são dois eixos, você tem aí o servidor público e tem o serviço público para ser aportado ao cidadão, que precisa desse serviço da melhor forma. Então, nós precisamos agora ir mais para dentro das instituições, os órgãos, ver quais são as contribuições que nós poderemos fazer para que o serviço melhore. Muita coisa precisa ser melhorada, é claro, porque eu digo muito que Álvaro fez milagres, assim, porque ele recebeu o município num momento político bem ruim, o país todo passando por uma pandemia, os recursos naquele momento todos aprovisionados para a saúde, tinha que ser, e quando terminou, obviamente, nesse vácuo de dois anos, os problemas se aglomeraram. Então, ele veio aí com essas obras que são fundamentais, porque não se paga o serviço público sem que nós tenhamos recursos provenientes do empreendedorismo, da geração de emprego e renda, porque quando o indivíduo está trabalhando, ele está comprando, ele está prestando um serviço, então ele está tributando. E esses tributos é quem paga as contas. Então, a cidade toda em obras, né, e claro, alguma coisa fica faltando, você não pode fazer tudo. Então, essa ideia de continuidade, ela será fantástica. Eu digo muito, acho que Álvaro fez o mais difícil, que foi realmente essa aprovação do plano diretor, que nós fizemos parte, inclusive eu era lido do governo, liderou o processo de aprovação, a cidade está sendo transformada. Nós temos hoje mais de 80 empreendimentos licenciados, as obras já sendo iniciadas. Isso será fundamental para que nós tenhamos recursos, né, para dentro do trabalho que vai ser executado pelo novo prefeito, de enxugamento, de reestruturação e tal, nós temos aí a condição de fazermos os serviços básicos virem a funcionar contento. Então, é um processo contínuo, por isso que nós batemos muito na necessidade da continuidade, para que a gente possa concluir um ciclo colocando, de fato, Natal onde ela deve estar, entre as grandes cidades desse país. Não é só do Nordeste do país. Edivan. Vereadora Nina, eu gostaria de ouvir a opinião da senhora com relação a um tema que vem dividindo o Brasil, que é com relação à redução da jornada de trabalho, uma PEC que foi apresentada pela deputada Érica Hilton, do PSOL, e que teve a assinatura também, a coautoria do deputado Fernando Mineiro e Natália Bonavides aqui, a famosa 6x1, essa redução da jornada de trabalho, que ela justifica, é como uma proteção ao trabalhador, que deve descansar mais, que deve ter um aumento do tempo para estudar. Qual o seu pensamento, sua opinião com relação a essa PEC? É só para atualizar, já tem assinaturas suficientes. 194 assinaturas nesse momento, então já pode tramitar. Pois não, eu quero aqui aproveitar e chamar o ouvinte para uma reflexão. As medidas legislativas, tanto no âmbito municipal, estadual e federal, no meu entendimento, elas devem vir imbuídas de um estudo técnico, de uma percepção da realidade e do que aquilo vai gerar na vida das pessoas. Então, o projeto de lei como esse tem uma envergadura e mexe de forma extraordinária na vida é de todos nós. Você pegar e dizer, não, vamos reduzir uma jornada de trabalho, mas quais são os impactos? O trabalhador que hoje está em exercício foi ouvido? Os empresários, os empreendedores, eles foram ouvidos? Eu pergunto àquele dono da lanchonete, que hoje ele trabalha, abre às oito, fecha às oito da noite, vou dar uma ideia, ele tem três servidores, três funcionários, tem que pagar a carteira assinada, os direitos todos, ele vai ter que agora, de três, passar para seis. Como ele pagará? Aguenta? Aguenta? A gente aguenta passar um sanduíche de dez para vinte? Porque, senão, eu vou botar o preço do sanduíche que eu vou vender. Então, assim, eu estou dando um exemplo simplório, obviamente que isso requer um estudo bem mais elaborado que, infelizmente, a autora do projeto não fez. No meu entendimento, com todo o respeito, eu acho que a gente precisa, sim, dar cada vez mais condições de trabalho ao povo brasileiro, mas com responsabilidade, né? Com responsabilidade. E a autora joga um projeto desse, no meu entendimento, cortina de fumaça. Nós estamos hoje percebendo o que o Congresso Nacional tem uma pauta importante. Eles querem fazer uma alteração na distribuição das emendas parlamentares, tanto dos deputados federais e dos senadores para a nação. Hoje, onde você anda, eu vou dar um exemplo aqui no Rio Grande do Norte, todos os 67 municípios ou tem uma obra em andamento, foi concluída para iniciar provenientes de emendas. Então, veja que essa descentralização, ela permitiu que os parlamentares, eles pudessem ir às suas bases e lá ele atender urgências e emergências, né? Com relação às demandas da população. Na hora que o governo Lula tira da mão dos parlamentares e centraliza para ele, ele tem aquele superpoder que, no meu entendimento, é de manipulação. Trazer para ele todo, porque a gente já tem um pacto federativo que já dá todo o bolo tributário, né? 50% do bolo tributário para a União. E agora ele quer pegar o restinho, deixando os municípios na mão. E eu fico questionando essas inúmeras obras que estão aí, né? A obra de Santarém, inclusive, desde abril, não recebe recursos. O governo federal trancou. Santarém, que o senhor falou, não é a lagoa de... A lagoa de revitalização. O governo federal não envia os recursos. Essas inúmeras obras e hospitais estão sendo aí feitos através das emendas do senador Steve. Trabalho extraordinário. Como ficará? E as outras obras que estão aí no Brasil todo. Então, assim, é uma coisa que é séria, mas aí o que é que acontece? Então, vamos botar aqui o povo para xingar deputado, para brigar um com os outros. Bota todo mundo para brigar enquanto a gente é que faz o movimento que a gente quer fazer. É uma cortina de fumaça. Eu vejo que as coisas não são dessa forma. Me preocupa muito nas redes sociais, a briga já, porque muitas pessoas não fazem a reflexão acerca do projeto e começa a discussão ideológica. A discussão é sobre quem apresentou, não é sobre o conteúdo. Aí fica o país, gente, o país que precisa crescer, que precisa avançar, fica de forma... com a vida venda, irresponsável, discutindo essas coisas sem apresentar. Hoje eu fui ver uma entrevista da própria autora. O entrevistador perguntou uma coisa simplória. Ela não soube responder. O estudo. Ela não soube responder. Se foi a entrevista para a Camarote, eu assisti também, foi constrangedora. O próprio Camarote, que é da linha ideológica dela, ficou mexendo os queixos, porque foi uma coisa assim, eu disse, meu Deus, não dá. É manipular o nosso povo, aí eu fico muito preocupada com isso. Vereadora, a gente, trazendo um pouco mais aqui a discussão para Natal, chegou a Câmara Municipal uma discussão acerca de um valor de 60 milhões para que seja subsidiado o valor da tarifa de transporte para 2025. Um milhão para esse ano e 60 milhões para o próximo ano. Durante a campanha eleitoral, tanto Paulinho quanto a própria Natália Bonavides falaram sobre essa necessidade e ambos discutiram que é o justo a se fazer o subsídio para que a tarifa fique mais barata. Eu queria saber, como a senhora acredita que será essa discussão nesse momento, na Câmara Municipal de Natal? E sim, a senhora, de fato, acredita que a licitação dos transportes vai conseguir, vai sair, não esse ano, mas pelo menos em 2025? Olha, eu vou começar atrás para a frente. A licitação, se ela não sair esse ano, certamente sairá em 2025, porque esse é um compromisso de campanha de Paulinho e pelo que nós conhecemos, a trajetória política dele, ele é, sim, assumir o compromisso. E como Alvaro já, ali já caminhou com relação a mandar a minuta, as coisas estão encaminhadas, acredito que isso vai ser configurado. Então, assim, o sistema de transporte público, ele é algo desafiador, porque nós temos aí toda uma reestruturação ser feita, melhores condições para usuários, ônibus de melhor estado, as linhas serem retomadas, vem essa questão também das paradas de ônibus, que hoje são muitas insalubres, vem a questão da mobilidade, articulação com a região metropolitana, são muitos intervinientes que precisam ser observados, até, obviamente, garantir uma tarifa justa, uma tarifa que o usuário possa, de fato, voltar a ser estimulado, a voltar a andar de ônibus. Porque não é só a tarifa, é a tarifa com esses ingredientes que eu falei. Com relação à matéria, eu ainda não, eu sou na imprensa que chegou, né? Então, nós ainda não nos detemos a fazer análise, mas isso é uma pauta que é muito cara para nós, é uma pauta que a gente tem muita responsabilidade e, certamente, vamos abrir a discussão com a sociedade e com todos os agentes envolvidos para chegar a um bom tempo. Então, acredita que mesmo estando em regime de urgência, acredita que é necessário que se faça alguma audiência ou até uma reunião com o Conselho Municipal de Transporte? Todos os elementos necessários para que se tenha um resultado que seja satisfatório para o cidadão, certamente, será o caminho, pelo menos, que eu defendo. Andressa. É, vereadora Nina, a senhora também tem um olhar voltado muito para a saúde, né? A senhora, nesse tempo de mandato, já elaborou várias leis, leis que vão de encontro justamente a essa questão da melhoria da saúde no nosso estado, que todo dia a gente, infelizmente, tem notícias aqui péssimas com relação à saúde, né? E aqui eu tenho a informação que a senhora criou, lei da saúde digital, né? Precidentamento, ser ali feito pelo smartphone, consultórios das ruas, olha pela saúde das mulheres também, como é que a senhora, e a senhora está falando de obras também, e uma obra está sendo realizada nesse, né? Nesse, nessa prefeitura do, do Álvaro Dias, que a gente espera que, né? Se o legado continue, né? E aí, o que que a senhora percebe, o que que a senhora pensa nessa área da saúde para os próximos quatro anos? Então, essa saúde digital eu estou muito feliz, porque, inclusive, foi inserida no plano de governo de Joana e Paulinho, de Paulinho e Joana, no sentido de você dar a condição ao usuário de você chegar numa unidade de saúde e ter ali o seu o seu agendamento já lá organizado, você já ir na data, horário marcado, ter esse retorno, dali você também já ter os seus exames e consultas já, e exames já marcados e dar a dignidade das pessoas. Acho que esse sistema, ele tem duas coisas importantes, né? Ele dá transparência e dá dignidade. A gente não pode mais conceber que o usuário chegue à noite, de madrugada, na porta de uma unidade de saúde, fica à noite todo dia, quando chega de manhã, a pessoa chega, o médico vem hoje não, fecha a porta, isso inadmissível, a gente não pode, sob nenhuma maneira, pensar nisso. Então, o implemento tecnológico, ele é fundamental, ele dinamiza, ele faz com que... Evita a viagem perdida. É, e vou voltar novamente, dar uma dignidade que eu acho que é o mínimo que se pode dar. Com relação aos avanços, nós temos aí, precisamos muito dar uma reestruturação urgente na relação, com relação a essa questão da saúde mental, né? Que é um problema que vem se alarmando muito, se agravando bastante e nós precisamos fazer aí um trabalho, fazer um trabalho muito forte com relação a pessoa com deficiência, os autistas, dar condição para que essas, esses cidadãos tenham a oportunidade de ter seus tratamentos de forma sistemática, planejada, organizada, diminuindo a dor da família e do próprio usuário. Também, caminhar no tocante a mulher, a ver uma maneira, isso aí já foi colocado por Paulinho no plano de governo, que acontece muito isso, de nós erarmos, né? Essa fila, essa da irmã exorbitante de cirurgias, nós temos muitas mulheres precisando aí de uma hernia, estereotomia, de uma laqueadura, enfim, de cirurgias básicas, eletivas básicas e não tem, né? Nós temos uma demanda exacerbada também com relação à parte de ortopédica, enfim, você chegar mais perto do cidadão. As demandas são muito desafios, é muito grande e a gente vai estar aí, como o sempre fez, acompanhando, cobrando, fiscalizando, apontando soluções, porque o discurso do erro, da falta, todo mundo sabe fazer, quem não sabe? Se eu passar três dias, três noites, eu passo, com demagogia, mas não é isso que o povo quer, o povo quer solução, apontando erro, todo mundo sabe, mas como dar? Qual é a colaboração? A gente vê pessoas aí que são candidatas, nós temos emendas parlamentares, Elivan, são poucas, são. O ano passado foi um pouco mais de 700 mil, mas eu pude ajudar as associações, nós temos ali, são mais de 200 crianças, todas no esporte, os meninos ganhando agora tanto campeonato nordeste, estadual, temos uma menina que estamos preparando para ir para a olimpíada através dessas emendas, nós temos futebol feminino, estou muito orgulhosa, a única parlamentar que ajuda o futebol feminino. Ontem teve um lançamento, né? Foi, o prefeito deu lá uma ajuda também, fez um convênio, pactou com a federação, vamos ter a Copa Feminina e eu estou orgulhosa que lá há quatro anos que eu venho ajudando essas meninas ali, através das emendas, nós temos, foram mais de mil mulheres atendidas com mamografias através de emendas parlamentares no meu mandato e porque eu fiz essa caminhada prazer. Teve a eleição, candidatos, aí, nichado majoritário, que pegou o recurso todo de emenda e botou uma festa. Então, todo mundo está vendo aí as unidades de saúde, as escolas, tantas instituições precisando de ajuda, porque não pega um pouquinho dessas emendas e vai ajudar e vai colaborar. Mas é mais fácil fazer o quê? Vamos xingar o prefeito, vamos xingar o prefeito. Mas o que você está fazendo? Quem é deputado federal? todos eles têm condição de ajudar o prefeito. Quais são os que ajudam? Quais foram os que não ajudaram? Leia-se, ajudar o povo. Ajudar o povo. Mas teve algum, muito deputado se negou a, porque Natal conseguiu menos de bancada, né, durante, historicamente, individualmente. É, mas eu estou falando com o link das individuais. Quem foi que mais virou as costas aqui pra Natal? Olha, eu não vou usar o termo que mais virou as costas, mas eu acho que poderia ter feito mais a deputada federal Natália Bonavides e deputado Fernando Mineiro. Porque o tempo todo nós estamos perguntando, cadê as emendas desse povo, cadê, cadê, cadê e não aparecem. Né, você tem girão no mandato dele, que é o mesmo período de Natália, foram 60 milhões. Se a senhora fosse deputada federal, a senhora mandaria 20 milhões pra prefeitura? Mandaria mais, mandaria mais. Ele está falando isso porque foi uma provocação feita num debate eleitoral entre Paulinho e Natália. E fala disso futuramente, a senhora que já foi candidata a deputada estadual, deputada federal, tem algum projeto? A federal não. Além de, 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 de vereadora, né? Já adiantou. Não, ele disse, a senhora foi candidata da deputada estadual, é federal. Federal, é, eu vi federal de novo, eu um dia, eu pensei que ia ser federal de novo em 2026. Tem algum projeto ainda já em vista disso aí? Como é que? Não, não tem um projeto nenhum, não. Não tem um projeto porque, como nós falamos, né, o nosso grupo político, ele discute em grupo. Então, nós temos um líder partidário que a gente vai esperar o momento certo pra ver como vai ser a justa posição. O nosso partido teve grandes nomes, muitos nomes, né? Postular, né? Postular, então eu não me atrevo a, 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 dar um, passe na perna, assim, pra ser paciente. É, dizem por aí. Mas, é, vereadora, é, a senhora falou sobre líder partidário, o senador José Agrippino, o ex-senador José Agrippino, ele a gente viu pouco, José Agrippino aqui em Natal, a gente viu pouco ele em movimentações e a gente viu, inclusive, inicialmente, é, eu vou falar, não sei se o termo correto é esse, mas um desencorajamento à candidatura de Paulinho Freire. Eu queria que a senhora fizesse uma avaliação de como foi a postura do presidente do União Brasil na campanha de Paulinho. Eu faço parte do União Brasil há pouco tempo devido a a partidária porque nas eleições passadas eu não ia ser candidata, então não tinha pra que fazer alteração naquele momento. Contudo, eu venho caminhando desde o início dessa formatação, dessa reestruturação do partido aqui, sob tudo na capital. Então, a gente tá sempre dentro das discussões. A campanha nossa, que culminou nessa vitória, graças a Deus, ela foi uma campanha que ela envolveu vários agentes, né? Nós temos aí vários partidos, o nosso partido União Brasil, o republicano do prefeito Álvaro, o Podemos de Stilson, o PL de Rogério, o PP de João Maia, é, não esquece mais de alguma coisa, não posso, o Solidariedade Kelps, todos importantíssimos. Nós não podemos e não queremos e não faremos nenhum tipo de comparação de quem fez, não, todos foram fundamentais, né? Então, o senador é aquela pessoa que é o aconselhador, é aquela pessoa que abre portas, é aquela pessoa que tá sempre perto, né? Por mais que em algum momento, eu não percebi isso, não sei se em algum momento ele disse isso, mas eu nunca ouvi dele nenhum desestímulo à candidatura de Paulinho, ao contrário, ao contrário. Eu estava no dia que Paulinho conversou com ele, ele disse assim, é o que você quer, é o que... Então, estamos juntos. Então, dele, nós sempre ouvimos isso. Eu, particularmente, nunca ouvi diferente. Andresa. E aí, Nina, como você tá no terceiro mandato agora, né? Vai iniciar o terceiro mandato agora? A Nina do primeiro mandato e a Nina do segundo mandato? Qual será a Nina agora do terceiro mandato? Existe alguma diferença? Existe alguma experiência que te leva hoje a trazer um terceiro mandato diferente? O mandato vai ser na Câmara ou em algum secretário? Desculpa. Eu achei a sua pergunta, a sua pergunta é extraordinária. O processo político, ele faz com que nós venhamos a amadurecer. Eu sempre tive uma linha ideológica e principiológica, né? No sentido de que eu quero olhar o que as pessoas passam e tentar minimizar a dor delas e melhorar a cidade. Não é à toa que eu sou vereadora disparadamente com mais projetos que agregam a geração de emprego e renda. Eu tenho uma intervenção muito forte nisso, porque eu acredito que a pessoa tem que trabalhar para poder ter a dignidade, prover sua família e quando a gente fala em dignidade, ela poder dar alimento para o seu filho, comprar um medicamento, comprar uma roupa, levar um filho para um lazer. Isso eu sempre defendi e vou defender. Então isso vai ser continuado. Mas a cada ano a gente vai aprendendo na política e não é fácil você conviver num ambiente, né? Com vinte e oito pessoas iguais. Todos são iguais, somos vinte e nove vereadores, né? Então você precisa entender que aquilo ali, aquela representação é da sociedade. Então tem pessoas que elas não pensam igual a você. Tem pessoas que são totalmente contra o que você pensa, pessoas mais ou menos contra o que você pensa. Enfim, não sabe o que pensa e é assim. Tem gente que não pensa, né? Não, aí eu não vejo não. Todo mundo pensa. Todo mundo pensa. Às vezes não pensa igual a gente, mas todo mundo tem o seu valor e todo mundo tá ali porque pessoas acreditaram a elas a confiança. Então você vai, você chega muito assodado, que chega, chega assim achando que é o mundo de Bob, que pode fazer tudo e tudo tá errado e depois vai ver que não é assim. Que a gente tem que ter a paciência de ouvir os contrários. Então eu venho ao longo do tempo amadurecendo e eu acho que hoje eu sou a melhor legisladora do que no início, porque eu aprendi mais. A gente vai com a dinâmica da vida tentando melhorar, né? E eu pretendo, se Deus quiser, agora, com maturidade e experiência que eu já vi, crescer mais um pouco, porque você, quando você já errou, aí eu errei aqui, eu não erro mais. Aí você vai avançando mais. Vereadora, a senhora falou sobre a criação de emprego e renda, legislações que possam contribuir com isso. Natal, recentemente, o próprio Estado, teve uma atualização na legislação que trata sobre parcerias público-privadas. Natal tem duas em curso, uma do Sandoval Vanderlei, duas principais, né? E também do Complexo Turístico da Redinha. Eu queria saber, como se a senhora já vê e vislumbra para a próxima gestão do executivo, que a senhora é muito próxima, se vai ter algum outro equipamento que pode ser alvo de mais uma parceria público-privada, se tem algum que a senhora defenda. Olha, às vezes a pessoa mistura o que eu penso do que o que poderá ser. Aqui quem está falando é variadora Nina. Eu, inclusive, acho que o principal agora está aqui, a Redinha. Eu penso o mercado da E-Rock do mesmo jeito. Ali é extraordinário, o equipamento está lá, numa situação que a gente precisa fazer um redimensionamento. Por que não fazer a mesma parceria lá? Gente, nós precisamos entender, parceria público-privada é um elemento que está dando certo em todo lugar. O poder público, ele não consegue abarcar tudo, o Estado não pode ser máximo. Ele precisa dar as condições básicas para que a gente tenha uma vida melhor. Mas ele não tem condições de cuidar de tudo. Você tem aí esse monte de praças que temos no Natal, muitos espaços ociosos, com lixo, porque não é porque a prefeitura não queira, o prefeito não quer, não tem como manter. Então, na minha concepção, se você chega no espaço daquele, você prepara uma praça, deixa tudo organizado, por que não? Você abriu a licitação e a pessoa do quiosque lá tem contrapartida, ela manter aquele equipamento limpo, organizado. Estou dando uma ideia. Isso pode ser um projeto? Pode ser, pode ser. Isso a gente já vem discutindo. Então, assim, a gente precisa que as pessoas compreendam que a parceria, parceria ou não parceria, é caminhar juntos, em unidade, com regras claras, bem definidas, segurança jurídica. Não se está dando nada a ninguém. E quando se fala assim, ah, está dando para o empresário, o que fizeram com a ridinha foi a maldade, dizer que a gente ia privatizar a praia. Na cabeça das pessoas ia se colocar um muro, um muro e abrir uma porta para pagar para o povo e para a praia. Um muro de Berlim ali. Quer dizer, o complexo, essa coisa linda, maravilhosa. Aquilo ali é uma coisa do modelo europeu. Vai dar uma nova visão na Zona Norte. As pessoas agora vão, daqui a pouquinho até serão construídas, as pessoas virão dos outros estados e países, vão ficar hospedadas na Zona Norte, vão frequentar a Praia da Ridinha, o litoral norte nosso. Isso é divisas, é recurso, é melhorar a vida das pessoas. Então, a Ridinha vai compreender. Daqui a pouquinho, não vai demorar muito não, daqui a dois, três anos, que isso foi o maior legado que poderia ser deixado por um prefeito para a Ridinha. Secretária, deputado, vereadora. É o povo engraçado. Secretária, deputado, vereadora. O governo de... A gestão de Paulinho vai ser uma gestão de continuidade. A equipe de transição que começa amanhã, com certeza, vai começar a trabalhar, verificar os relatórios de execução orçamentária, os projetos atuais, os projetos futuros, o que vão continuar, enfim, o recurso humano, enfim, a radiografia geral da gestão de Álvaro Dias para que a equipe de Paulinho possa se debruçar e montar os primeiros projetos. Nós temos aí um hospital com a primeira etapa, nós temos o complexo da Ridinha, temos a engorda de Ponta Negra, temos a orla marítima de Natal, temos várias obras também na área da educação. Qual seria aí a prioridade principal? É atacar em vários flancos ou priorizar algumas áreas mais determinadas? Eu não sei responder essa pergunta porque esse estruturante do norteamento foi discutido entre Paulinho e Joana. Então amanhã, certamente, na reunião, ela vai nos repassar as informações e colocar para a gente quais as atividades e o pensamento. Como isso não foi discutido ainda, eu não sei te responder. Vereadora, a gente já está chegando ao fim da entrevista, a gente tem que liberá-la, mas algo que a gente tem também acompanhado é a engorda da Praia de Ponta Negra, também foi dita. Queria que a senhora fizesse uma avaliação do andamento dessa obra, como isso pode dar um impacto também na geração de emprego e renda e se a senhora acredita que Natal vai ter Réveillon já com a engorda finalizada. Olha, vou dizer uma coisa a você. Eu fico tão feliz quando falo nessa engorda, porque eu torço muito por Natal. É a única vez que engorda deixa alguém feliz. É só da praia. Olha, porque assim, eu quero dizer que não é só a engorda. Você tem a engorda, que é a coisa linda, né? Aí você desce ali a Praia de Miami, é outra realidade. À noite, tudo iluminado, bonito, limpo. Aí desce a Praia do Meio, sendo reestruturada. Chega na ridinha, ou seja, toda a nossa orla, que era abandonada há anos a fio e agora sendo reestruturada. A engorda, ela vai dar um novo limiar a Natal. Gente, a gente viaja, pouquíssimo mais viaja. E me machuca muito quando alguém diz, ah, quando eu digo Natal, o povo diz, ah, que cidade linda. Ah, mas aquela prata tão suja, né? Não, mas assim não, olha, você tá entendendo? Então assim, ali, eu não conheço tecnicamente, não posso te dar essa resposta, que até o Réveillon ela estará concluída, que eu seria irresponsável de dizer isso, né? Torço muito. Acho difícil, mas tecnicamente eu não tenho, né? Torço, 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 vai, que vai. Essa parte que já tá pronta, ela pode engordar e mais recheio, fazer o que quiser. Só o fato de, graças a Deus, ela tá sendo ali executada em dois meses com 40%, né? 40%. Isso é motivo de alegria. Olha, tudo que tá acontecendo, esses brolhos todos, né? Essa, essa luta incessante de uma massa pequena, de querer destruir a cidade, de querer imparedar a cidade, de querer que a cidade não cresça, esse discurso todo vai de água abaixo daqui a pouquinho, porque quando o povo vê os resultados disso, tá? É, é, vai ser... Paulinho vai pegar a urbanização, né? Isso. Então o povo vai ficar feliz, né? E eu digo muito, eu lamento muito quando pessoas fazem política se nutrindo do caos. O que é nutrir do caos, Nina? É impedir que as pessoas tenham o direito ao trabalho. As pessoas precisam trabalhar. Todos nós somos iguais. Todos nós precisamos ter direitos iguais. Então, é uma desvirtuação, né? Natal, Rio Grande do Norte, eu vou me atrever a dizer, tem um problema seríssimo que precisa ser contornado imediatamente. É um estado que o governo atrapalha a prefeitura e não é só aqui, é onde é desafeto, né? Não faz nada pra unir. Você vê, até hoje eu estou a primeira pessoa que cobrou e vem falando na Câmara desse rombo, desse assalto que é feito pelo estado, a município de Natal com relação à saúde, é a vereadora Nina. Há anos eu venho cobrando essa dívida... 66 e 70 bilhões? Meu amigo, essa dívida já foi de 100, vai para 80, volta de novo. Dívida de serviços que são prestados e deveriam ser pagos de maneira conjunta, né? É, são valores que são repassados, que é para o governo do estado repassar para o município, não passa. É da saúde básica. Então, o que acontece? Faz muita falta, 65 milhões. A saúde de Natal faz uma falta muito grande. Aí, como eu falo, é muito bom ir para dentro das rupas e esculhambar o prefeito. Mas por que esses variadores que vão para as rupas e esculhambar o prefeito? Não perdem uma audiência a governadora e vão lá cobrar. Vão lá pedir que ela faça pelo menos um planejamento e comece a pagar esse dinheiro, que é do povo de Natal, que está precisando. Então, eu fiz esse recorte para dizer que a classe política nossa, ela precisa se unir. Porque todos nós, né? Todos nós somos representantes desse povo que nos confia, independente do nosso partido. As pessoas agora que foram para as urnas e votaram em Paulinho, tem as pessoas que foram para as urnas e votaram em Carlos Eduardo, que votaram em Natália. Natália tem a obrigação de ajudar Paulinho. Porque se Paulinho fizer um bom governo, as pessoas que votaram nela vão ser bem assistidas. Então, por que não votaram? Ela não ganhou, ela não vai fazer? Não. Ela tem a obrigação. Os 20 milhões ela gaguejou. É, mas eu espero que depois ela reflita. Ela não gaguejou, não. Ela disse que não ia. Mas a minha torcida é que ela reflita e dê até mais de 20. Não reflete, não. Porque é para o povo de Natal que ela disse que ama. Então, o amor a gente não é só dizer não, hein? A gente tem que demonstrar com atitudes. Maravilha. Portanto, vamos agradecer aqui a presença da vereadora releita de Natal, Lina Souza. Mais uma vez, vereadora, sucesso, né? Terceiro mandato, mais sucesso ainda, que a senhora possa fazer muito mais por Natal. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui. Fiquei muita vontade, né? Parabenizar vocês pelo trabalho de excelência que vocês fazem. Muito obrigado. Dizer que esse veículo de comunicação é um veículo de grande envergadura. Hoje, muitas pessoas estão ali se deslocando para pegar menino, para ir almoçar, estão ali ouvindo a rádio. E que Deus, na sua infinita bondade, dê mais condições para que essa rádio cresça mais as outras rádios. E que todos nós venhamos a crescer. E o país merece. Obrigada. Estou sempre à discussão. Um abraço para os ouvintes. Maravilha. Nós que agradecemos. Gente, 11 horas e 50 minutinhos. Vamos correr aqui para o nosso intervalo comercial. E a gente volta já já para trazer mais algumas dicas. E se der tempo, mais alguma informação. Então fica por aí.